Tudo, tudo começou em 2013 Época do Face, tu andava de skate Era fissurado no Timar e Charlie Brown Colava a construta na quebrada Louco Quaze, hoje vários morreu Outro virou crente, outro graças a Deus Sou mais um sobrevivente, vou fazer diferente Pra escapar de bala, facada, porrada de cara Que fala e não fala na cara Te chamar de amiga e dar de espada Pai, ó Senhor Traz pra perto de mim só as pessoas puras Afasta os invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro comprou minha postura Dona Nilza fez um homem rir na rua, uma puta Traz pra perto de mim só as pessoas puras Afasta os invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro comprou minha postura Dona Nilza fez um homem rir na rua, uma puta Dona Nilza fez um homem rir na rua, uma puta Dona Nilza fez um homem rir na rua, uma puta Essa é mais uma, DJ GM Periferiferico Diferente pra escapar de bala, facada, porrada de cara Que fala e não fala na cara Te chamar de amiga e dar de espada Pai, ó Senhor Traz pra perto de mim só as pessoas puras Afasta os invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro comprou minha postura Dona Nilza fez um homem rir na rua, uma puta Traz pra perto de mim só as pessoas puras Afasta os invejosos e o enganador E nunca que o dinheiro comprou minha postura Dona Nilza fez um homem rir na rua, uma puta Dona Nilza fez um homem rir na rua, uma puta Essa é mais uma, DJ GM Periferiferico Uh, 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 uh Obrigado.